Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar Jesus, só vou ficar Se você vier Se você vier Eu olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Eu cansei do natural Eu olho no meu coração E eu busco o sobrenatural Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Não vou te tocar Pode ficar com elas Toma o meu coração Eu não preciso delas Se não sou muito de sentir Se não me, se não me, se não me Se não me, se não me, se não me Eu não preciso do nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau